A questão número 8 é a respeito de MMC. É, mínimo múltiplo comum. Sabe calcular mínimo múltiplo comum? Claro, pega os números, fatora, vai dividindo, né? Por exemplo, se eu quiser um MMC entre 60 e 96, é só eu ir dividindo pelos fatores. Olha, eu posso dividir por 2 aqui, vai ficar 30 e 48. Eu posso dividir por 2, vai ficar 15 e 24. Aqui ainda dá por 2. É MMC que eu estou calculando. Então, enquanto alguém dá para dividir, você divide. O outro que não dá, você repete. Então, aqui dá para dividir por 2. Vai ficar 15 e 12. O 12 ainda dá por 2. Vai ficar 15 e 6. O 6 ainda dá por 2. Vai ficar 15 e 3. Agora, ninguém mais dá por 2. Então, vai pelo 3. Vai pelo 3, vai ficar 5 e 1. Agora, ninguém mais dá por 3. Então, vai por 5. Vai ficar 1 e 1. Isso aqui, esse produto, é o MMC. Quanto é que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 fatores 2. 2 à 5, né? Vezes 3, vezes 5. 2 à 5 é 32. 32, 32, vezes 3, vezes 5. Isso aqui vai dar. 32, vezes 3, é 96. E 96, vezes 5, é 480. Pronto. 480 é o MMC aqui. Isso aqui é fácil. Saber calcular o MMC. Agora, esse problema aqui é o contrário. Ele não quer o MMC. Você tem dois números desconhecidos. Um número desconhecido. E outro número desconhecido. E ele falou que o MMC deles é 45. Quem são os números desconhecidos? É o problema inverso. O colégio militar pede muito esse tipo de questão. Ao invés de fazer o cálculo direto, como aqui, desse exemplo, é só um exemplo, tá? Não tem nada a ver com o problema. Ele pede o cálculo inverso. Quer dizer, ele dá o resultado. O que é que você acha? Quanto que você tinha ali no início. Só que o caminho inverso, às vezes, tem mais de uma solução. Tem mais de uma forma de conseguir isso aqui. É que nem se eu falasse assim. Eu tenho dois números que multiplicados, dão como resultado 28. Quem são esses números? Ah, 4 e 7. É, mas também pode ser 2 e 14. Também pode ser 1 e 28. Então, quando você faz o caminho inverso, muitas vezes, tem múltiplas soluções. Às vezes, não. Às vezes, é uma solução só. Esse problema aqui, ele vai ter múltiplas soluções. Tanto é que é isso que ele está perguntando. Pensem em dois números naturais. O primeiro menor que o segundo. Tais que o mínimo múltiplo comum deles é 45. Então, isso aqui que foi dado. O MMC não é para você calcular. É o dado do problema. O resultado do problema é o inverso. Então, a quantidade de possibilidades de escolha para esse par de números é ter que descobrir quem são eles. Então, é um problema desafiador. Não está lá no livrinho normal da escola esse tipo de problema, né? É uma coisa característica de colégio militar, de olimpíada, de matemática. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é lembrar o que significa mínimo múltiplo comum. Ah, o mínimo múltiplo comum é uma paradinha aqui que a gente fatora e multiplica e acha isso? Não. Uma definição precisa de mínimo múltiplo comum é essa aqui, ó. Que você com certeza sabe, só não deve ficar usando isso toda hora. É isso aqui, ó. O MMC de dois números, você fazendo a fatoração desses dois números, você vai pegar um produto que tem os fatores comuns e não comuns desses dois números e você vai colocar esses fatores elevados aos maiores expoentes. Então, você tem que relembrar como que você faz o MMC desse jeito aqui. Para resolver essa questão, tem que raciocinar por esse caminho aqui. Tá, ele falou que o MMC é 45. Como que esse MMC foi calculado, então? Desse jeito aqui. Agora, isso aqui pode ser escrito na forma de potência. Isso aqui é o resultado de produtos como esse aqui. Esse aqui é 2 elevado à quinta vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Você podia ter achado esses números a partir daqui, ó. Como é que seria? Fatora o 60, fatora o 96 e faz isso aqui. Você vai ver que vai dar exatamente isso. Ó, 60. Vou fatorar o 60. Dá por 2, 30. Dá por 2, 15. Dá por 3, 5. E dá por 5, 1. O 60 é isso aqui. 2 ao quadrado vezes 3, vezes 5. O 3 está elevado a 1 e o 5 está elevado a 1. Isso aqui é o 60. O 96 por 2 dá 48, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então, o 96 é isso aqui. 2 elevado à quinta vezes 3 elevado a 1. Então, você tem aqui a fatoração do 60 e a fatoração do 96. Aí, você vai pegar fatores comuns e não comuns e você coloca os maiores expoentes. Começando aqui pelo 2. eu tenho aqui 2 ao quadrado e 2 à quinta. Qual que eu vou pegar? Maiores expoentes. Então, 2 à quinta. O outro, 3. Não precisa ser comum, pode ser não comum também. Então, aqui eu tenho 3 a 1 e 3 a 1. Eu vou pegar o fator 3, então, e ele vai ficar elevado a 1, que é o maior expoente aqui. O 5. Aqui tem 5 e aqui não tem 5. Não tem importância, porque no MMC você pega fatores comuns e não comuns. Então, o 5 está em um deles, vai ter que estar no MMC. 5. E o expoente, o maior, só esse aqui é 1. Então, 2 à quinta vezes 3 a 1 vezes 5 a 1. Não foi isso que a gente achou? 2 à quinta vezes 3 a 1 vezes 5 a 1. Isso aqui é um método de calcular o MMC por fatoração dos números. Fatorei os dois, pego esses fatores aqui, obedecendo a esse critério. Então, olha só. Esse 45, ele também é uma expressão desse tipo. Vamos escrever o 45 fatorado? Dá para fazer de cabeça, né? 45 é o quê? Isso aqui é 9 vezes 5, que é 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Pronto. Isso aqui é o 45. Então, observe o seguinte. Os fatores que aparecem no MMC, eles são fatores que, obrigatoriamente, estavam num número ou então no outro, ou então em ambos. Por exemplo, esse 2 à quinta que a gente tem aqui, de onde ele veio? O 2 à quinta, ele veio daqui, ó. Ele veio do 96. E o 3 elevado a 1? O 3 elevado a 1, ele veio daqui, mas veio daqui também. Ele é um fator comum. E o maior expoente era o mesmo. Então, ele está aqui nos dois. E o 5 elevado a 1 veio de onde? Veio daqui. Então, todos os fatores que tem no MMC, eles são originários ou de um número ou do outro. Isso significa que os números desconhecidos que você tem que achar aqui, um deles obrigatoriamente tem 9, tem o fator 9 que é 3 ao quadrado e o outro obrigatoriamente tem o fator 5. Obrigatoriamente. E outra característica, esses números aqui, eles são divisores de 45. Claro, o MMC não é o múltiplo dos números? Se o MMC é múltiplo dos números, quer dizer que os números são divisores do MMC. Então, os números que a gente está procurando aqui, eles têm que ser divisores de 45. Eles são divisores de 45. Estou querendo achar esses números aqui desconhecidos. A primeira pista é essa. Eles são divisores de 45. E um deles obrigatoriamente tem um fator 5 e outro deles tem obrigatoriamente um fator 9. Pode ser o mesmo número com os dois fatores. mas esses dois fatores aqui, o 9 e o 5, eles têm que aparecer nos números desconhecidos. Pode estar o 9 e o 5 um em cada um ou pode estar o 9 vezes 5 num deles só. Então, existe fatores. Então, existem fatores 9 e 5 obrigatoriamente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro achar quem são os divisores de 45 e vamos ver quais são os que têm fatores 9 e 5. Quem são os divisores de 45? Dá para fazer de cabeça isso, hein? Divisores de 45. Olha só, divisores de 45 pode ser o 1. 45 você pode dividir por 1. Qualquer número você pode dividir por 1. São números que têm esses fatores aqui, 5 e 3. Então, você pode ter o divisor 1, pode ter o divisor 3. O que mais? O divisor 5, o divisor 9, mais algum? 3 vezes 5 também, o 15. O 15 também é divisor de 45 e o próprio 45. Estou esquecendo de alguém aqui? Quantos divisores têm 45? Como é que a gente acha o número de divisores de um número? Pega o número fatorado em fatores primos, soma 1 a cada expoente e multiplica tudo. O 45, ele possui 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, então isso dá 6. Quer dizer, ele tem 6 divisores. E quando é número pequeno, a gente pode achar sim, enumerando. Aqui eu achei 6. Agora, se você tiver um número com 24 divisores, aí é mais trabalhoso. Aí tem lá o dispositivo, o método para você encontrar todos os divisores. Mas aqui eu não vou usar porque é fácil, são só esses aí. Os divisores de 45 são esses. 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Os seus números desconhecidos, eles estão aqui nessa lista. Só podem ser esses. Agora, para você atender isso aqui, existem fatores 9 e 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui desses, quais que têm fator 9? Desses aqui, quais são os que têm fator 9? Só estou vendo dois aqui que têm fator 9. Esse e esse. Esses são os únicos que têm fator 9. Então, os seus números desconhecidos, obrigatoriamente, têm que incluir um 9 ou então um 45. porque se eu não tiver 9 nem 45, você não vai ter esse 9 aqui no MMC. E também, para ter obrigatoriamente um fator 5, quem são os números daqui que têm fator 5? Esse aqui tem fator 5, esse aqui tem fator 5 e esse aqui tem fator 5. Esses são os que têm fator 9 e esse aqui de baixo são os que têm fator 5. Então, você, para escolher os dois números desconhecidos, você tem que escolher dois números dessa lista, o menor e o maior e tem que ter obrigatoriamente um número daqui e um número daqui. Vamos ver quais são as possibilidades? Se eu escolher o 1, eu posso escolher o 1? Bom, a princípio, sim, ele é um divisor de 45, mas tem que obedecer essa outra condição, tem que ter fator 9 e fator 5. Olha só, escolhendo 1, eu não escolhi ainda ninguém dessa lista aqui e ninguém dessa lista. Eu não tenho até agora ninguém que seja múltiplo de 9 e ninguém que seja múltiplo de 5. E eu só tenho mais uma escolha, só posso escolher mais um número daqui. Qual o número que eu vou escolher? O 45. Eu tenho que obrigatoriamente escolher o 45 porque é o único que é múltiplo de 9 e de 5. Esses outros aqui, eles não são simultaneamente, né? Se você escolher 1 e 9, por exemplo, você não vai ter nenhum múltiplo de 5. Se você escolher 1 e 5 ou 1 e 15, você não vai ter nenhum múltiplo de 9. Se você escolher o 3, pior ainda, né? você não tem múltiplo de 9 nem de 5 aqui no 3. Então, se você escolheu 1, obrigatoriamente você tem que escolher o 45. Vamos ver o próximo aqui, ó. Se eu escolher o 3, olha aqui, escolhendo o 3, eu ainda não tenho ninguém dessa lista de cima nem dessa lista de baixo. Eu não tenho ainda múltiplo de 9 nem múltiplo de 5. E agora eu só posso escolher mais um número. Então, o que eu vou escolher? o 45. Posso escolher o 45 e vou estar satisfazendo simultaneamente essas duas condições aqui. Tá certo? Se eu escolher o 5, se eu escolher o 5, aí você já satisfez isso aqui, ó. Você já escolheu o número dessa lista. O 5. Agora, você tem que escolher um segundo número que seja múltiplo de 9. Então, você pode escolher o 9 ou então o 45. O 15 não, né? Porque aí você não vai ter múltiplo de 9. Então, escolhendo o 5, você pode escolher o 9 a seguir e também escolhendo o 5, você pode escolher o 45. Você vai obrigatoriamente ter um número dessa lista e um número dessa lista. Se eu escolher o 9, se eu escolher o 9, eu já estou atendendo isso aqui, ó. Já estou escolhendo o número que é dessa lista. Eu só vou poder escolher, claro, números maiores que ele, porque é um número menor e um número maior que o problema falou. O primeiro menor que o segundo, tá vendo? Então, se eu escolher o 9, eu só tenho essas duas escolhas aqui. Já estou escolhendo o número da lista de cima, os múltiplos de 9. Agora, eu preciso escolher o número que seja múltiplo de 5, algum dessa lista aqui. Ó, o 15 serve e o 45 também serve. Então, se eu escolher o 9, eu posso escolher o 15 e também eu posso escolher o 45, 9 e 45. E, finalmente, se eu escolher o 15, acabou o espaço, se eu escolher o 15, eu só tenho um número para escolher, mas eu já estou satisfazendo isso aqui, ó. Já estou com o número da lista de baixo, múltiplo de 5. Eu tenho escolher um número que é múltiplo de 9. Por sorte, a única escolha que eu tenho, que é o 45, ele é múltiplo de 9. Então, 15 e 45. Então, as escolhas para esses dois números desconhecidos são essa escolha, essa, 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 e essas são sete escolhas. E você pode calcular o MMC em todos os casos, você vai ter o MMC valendo 45. Então, eu tenho sete escolhas possíveis. Onde é que está isso? sete escolhas possíveis? Olha aqui, resposta correta, letra D, de delta.